Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal, Esporte Recife é notícia! Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Apesar das eleições presidenciais à época só estarem marcadas para depois de um mês, o planejamento da temporada 2023 começou logo em novembro, após o fracasso na luta pelo acesso na Série B 2022, com a dispensa do técnico Claudinei Oliveira, e a contratação de Enderson Moreira, para já começar a trabalhar na avaliação do elenco, e também do mercado da bola. A reformulação do elenco também começou de imediato, com as dispensas de vários atletas que não renderam o esperado, mas o discurso do até então candidato a presidente do Leão, Yuri Romão, era de realizar uma reestruturação, e modernização, também nos departamentos de futebol, e administrativo. E com a vitória acachapante nas eleições do último dia 16, o presidente, Yuri Romão, confirmou as mudanças que pretende fazer. Na diretoria de futebol, são previstas inicialmente as seguintes mudanças. O fim da vice-presidência de futebol, com mudança de cargo de Augusto Carreiras, e a contratação de um coordenador técnico. O executivo, Jorge Andrade, permanece na função e passará a trabalhar com um coordenador técnico, que seria o principal responsável pelo futebol do clube. Augusto Carreiras, por sua vez, deixa o cargo de vice-presidente do departamento e deve ser deslocado para outra diretoria. Jorge fica como executivo de futebol e não vai ter mais vice-presidência de futebol. Vamos tentar contratar um coordenador técnico. Temos três pessoas que estamos conversando, explicou Romão, a reportagem do Globosport.com. Em novembro, o esporte chegou a apresentar proposta ao ex-técnico do Leão e atual assessor técnico do São Paulo, Milton Cruz, para assumir a função de coordenador do departamento de futebol, mas apesar de afirmar ter gostado da proposta, o dirigente negou o convite, com a justificativa de que cumpriria contrato com o São Paulo. Alguns dias atrás, Yuri Romão chegou a afirmar que tem conversas com dois nomes que para assumir a função, e deve acertar com um deles, nos próximos dias. Os nomes, por enquanto, não foram revelados. No caso de Augusto Carreiras, Yuri Romão explicou que a sua ideia é de contar com o dirigente em outro setor, trabalhando de forma mais próxima à presidência, mas que essa forma será mais afastada da gestão do futebol. Augusto Carreiras vai para outra diretoria, mais próxima de mim. Quero ele ao meu lado. Ele é ótimo de relacionamento, institucional e tem um grande conhecimento jurídico também. É extremamente importante nessa nova gestão dividindo responsabilidades comigo, detalhou Romão. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.